Vejam pessoal o momento que uma câmera de segurança registra quando um ônibus escolar com vários alunos cai dentro de um rio Este acidente aconteceu na tarde desta última sexta-feira 12 em Aurora Santa Catarina e por sorte nenhum aluno ficou ferido Segundo informações dos jornais locais a polícia fez o teste do bafômetro e constatou que o motorista estava bêbado E aí Mas E aí Obrigado.